O que que vai tá acontecendo pra galera do YouTube aí? Eu tô começando uma conta do zero aqui no Bomb Creep, falaram pra mim que não compensava ficar abrindo muitas na minha conta que já tá forte, realmente faz sentido. E vamos ver se esses 200 Pcoin vai vir algum boneco bom, pra vocês verem, não tem nada aqui, nada aqui, então eu tenho que comprar, não tem porcaria nenhuma. Vamos lá, já vamos começar aqui então, Shop os primeiros 10, simbora. Ah, empurra chat, eu tô em live aqui na Twitch, pra quem não sabe, faça live na Twitch, twitch.tv barra saulo. E mano, os domingo agora tem o sorteio de 100 Pcoins pra vocês. Mano, 100 Pcoins tá dando quase 4 mil reais, irmão, tá dando 3.500, 3.600 reais, velho. Então vale bastante a pena, se você quiser participar desse sorteio do Pcoin, é só você deixar o like no vídeo, no primeiro vídeo de Bomb Cripto aqui. Comentar lá no primeiro vídeo também, que é só você procurar no canal, primeiro vídeo de Bomb Cripto que tem. Comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, maravilha? No domingo, dia 21, é o sorteio dos 100 Pcoins aí pra vocês. Pelo amor de Deus. Eu senti que vai vir uns legend aí, mano. Ai meu Deus do céu, se já é um legend, eu choro. Eu mudei o mouse, cara. Se vir legend, você vai ficar triste? Não, eu vou ficar feliz pra caralho. Bora, vambora. Ó, 3, 3, 3, 1, 1. Foi um Badaras, mas não foi um Badaras ruim, foi um Badaras ok. Segundo. Terceiro. Quarto. Ai, tá me tirando. Quinto. Meu Deus. Sexto. Meu Deus. Sétimo. Meu Deus. Confia, você tem que confiar, pô. Confio. Opa, ok. Ok. Caramba, esse raro aí. Não, ele veio bom, ó, atravessa a bomba. Tá, os primeiros 10, guys. Foi bem ruim. Foi estratégico, porque aí você vai usar pra queimar, pra dar upgrade nesses próximos 10 que você vai fazer agora. Lendário, épico. Gastou o ousar, gastou o ousar, né, pô? Gastou o ousar, já. Se abrir de 1 em 1, vai. Não, vamos de 10 em 10, de 1 em 1 tem que apagar 10 taxas, velho. Super legend. Raro. Começamos o melhor, começamos o melhor. Já temos dois raro na conta, tá ok. Comum. 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 Ok. Tem mais dois, só, guys. Só tem mais dois. Um. Dois. Meu Deus, que abalo. Olha essa conta, meus amigos. Meu Deus, deixa eu desativar tudo aqui. Melhor dar pra fazer uns BCzinhos aí, ó. Eu vou colocar pro MTK jogar nessa conta. Vou rachar com ele 30% pra ele e 70% pra mim, que eu vou gastar uma nota. Então vamos, vamos meter a win, vamos fechar a plataforma, então. Não, o bagulho é louco, irmão. Vou ficar farmando desse jeito aqui, parece um Matos, velho. Minha conta tá assim também, seu otário. Dá 440, Bepcoin. Dá pra abrir 44 bonecos. Vamos, vamos, o bagulho é louco. Começa mais, você abrir 20 bonecos em uma conta e 20 em outra. 3 contas farmando. Mas como é que eu coloco várias contas? O que você vai fazer com 60 bonecos nessa porra aí? Não vai fazer nada. Não, mas eu tenho que pelo menos salvar essa conta. Não, então, é isso que eu tô falando. Abre mais 20 nela. Exato. Eu tenho que no mínimo salvar essa conta. Eu vou ganhar um Super Legendary. Eu vou. Porra, mas aí também. A minha mãe vai acordar amanhã e falar, nossa, amanhã eu vou ter um Evoque na minha garagem. Não, pô. Eu vou ganhar um Super Legendary. Essa é a estratégia, correto? O vídeo é abrir 600 Bepcoins em uma nova conta. Bora. Começou. Começou. Pera aí, vamos lá. É o rei do Profit de novo, vamos. Segura pra pintar. Vamos. Bora. É o maior profiteiro do Brasil. É o maior profiteiro do Brasil. Chama. Vendo aí o sonho começando. Já vai uma. Com o cupom só eu tô depositando. Uh! É isso! Vamos! Opa! Já comecei, já embalou, já embalou em outro. Já abriu a sua reserva, vamos lá. Puta! Aprendi com o rei do Profit de novo. Ah, não. Ah, não. Tá bugado, gente. Tá bugado, gente. Tá bugado, velho. Tá bugado, velho. Tá bugado. Não tem... Não, 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 não. O que que é isso, irmão? Conta 3, 2, 1 e clica, velho. Ó, veio com bônus da mina. Nossa! 3, 2, 1, clicou. Meu Deus, calma, calma. Esse dodge aí tá trolando você, velho. Salva o outro ponto. Vai. 3, 2, 1, clicou. Opa, ok. Carinho. Beleza. É, tranquilo, tranquilo. Agora a gente vai fazer um teste reverso. Agora é você, Matos. Vai. 3, 2, 1, clicou. 3, 2, 1, cliquei. Opa. Só o Matos, velho. O Matos que dá o merda, velho. O Matos é uma bala, total. Vai, vai, vai. 3, 2, 1, clicou. Meu Deus, aí a bala. Vai, Matos. Acabou? Acho que acabou, não. Não, ainda tinha mais um aqui. Não, ainda tinha mais dois. Caralho. Tinha mais três, velho. Tudo comum, velho. 500 becoins, 5 raro e 1 super raro. Velho, na minha outra conta eu dei muita sorte, velho. Não é possível. Foi muita sorte na minha outra conta. Ó, começou como? Pera aí. Primeiro a gente tem que dar uma puxadinha por ela. Puxar, vamos puxar. Vai. Tem que ser uma puxada de 5 segundos. Tem que contar mentalmente. 3, 2, 1, puxa. Show. Todo mundo clica ao mesmo tempo aí. 1, 2, 3 e clicou. Opa. Aí, ó. Porra. Tô falando, vamos lá. Foda é o cara do cigarro aí, né? Puxar 5 segundos. O cara do cigarro se fodeu, né, velho? Ele foi de bem. Ele nem tá aí mais. Ele nem tá aí mais no chat. É suprimão mesmo. É suprimão, velho. Vai, 3, 2, 1, clica. Bora. Tá. Eu acho que você puxou 4 segundos só. Então eu vou puxar 6 agora pra começar isso. Tá. E o 6? 1, 2, 3 e... Vai. 3, 2, 1, clica. Meu Deus. Nossa, minha boca tá gelada. É a raixa. Oh! É isso. Oh! Ah! Chama, caralho. Nossa, graças a Deus. Um épico. Já salva a line toda, velho. Na última, velho. Na última veio o épico, velho. Na última. Vamos ativar tudo e vamos montar só com os melhores, guys. Eu acho que salva na hora que abrir o marketplace. Eu vou conseguir vender 40 e poucos. 45 eu consigo vender no marketplace quando abrir. Então a line ficou um épico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raros. Ficou ruim não, velho. Vamos ver ele farmando agora. Vai, bora. Work todo mundo. Vai trabalhar seus vagabundos. Mano, esse comum trabalhou um mapa e já gastou 50 estamina, irmão. E quando tá recarregando a estamina, ele fica, tipo, triste sentado na cadeira. Nada, irmão. Vi um vídeo no YouTube hoje do cara ensinando a acessar pelo celular o N10 pra controlar o computador, velho. Pra você ter uma ideia, mano. O que os caras tão fazendo com o bombo cripto? Mas eu faço isso também. Só que eu uso o control do próprio Google. Mano, fala pra tu. Não tá ruim. Não tá ruim. A line tá longe de tá ruim, tá ligado? Aí, mano. Não ficou. Velho, papo 10. Valeu a pena. Valeu a pena por esse épico. Esse épico ele salvou demais. Super raro também. Por quanto será que vai sair ele no marketplace? Eu acho que uns 500 becoins, né? Um épicozinho. Bom, guys. É isso. Participem dos sorteios de becoins. No domingo é o resultado. É só procurar o último vídeo aqui no canal do Sobre Bombo e Cripto. É... Isso aqui foi eu abrindo full doideira os bonequinhos aqui, 600 becoins. Só pra gente fazer o cálculo na cotação agora. Vamos lá. Pocoin. 600 becoins. Deu 4 mil dólares. Isso deu 22 mil reais pra montar essa line aqui, velho. Aí, Saulão, quanto tempo você vai demorar pra recuperar? Não sei ainda. Sendo bem sincero, não sei ainda. Não sei como vai ser o potencial dessas lines, dessa line aqui específico. Porém, eu tenho duas contas agora. Então, tipo, meio que uma vai salvar a outra. Acho que esse meu... Será que esse meu ROI volta em 30 dias? Volta, né? Aí na Pocoin tem uma cripto chamada CBRL. Pra você fazer o cálculo com o BRL direto nela. Não dá pra trocar não. Só pra fazer cálculo. Mas valeu aí a tentativa pelo Super Legend. Se você ganhou um Super Legend abrindo pouco, com esses vídeos no YouTube abrindo muitas caixas aí, vocês já perceberam que você é um dos caras mais cagados do universo, né? Se você também tiver curiosidade. Ah, Saulão, como é que faz pra comprar becoins? Como é que faz pra jogar? É só vir nesse vídeo aqui do canal, ó. Tem essa thumb. Você clica. E aqui eu ensino como compra o becoins. Como cria a carteira da Metamask. Como cria a carteira na Binance. Tá tudo aqui, ó. Os links de tudo estão aqui na descrição. Ó, site do Bomb Cripto. Cadastro na Binance. Extensão da Metamask. O PoCoin do becoins. Tá tudo aqui na descrição, fechou? Então é isso, meus lindos. Tamo junto, eu vindo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men. Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.